Nosso amor E desperdiçamos os bursos do javan Demasiadas palavras pra com o impulso de vida Travadamente na ideologia E o corpo não agia Como se o coração tivesse antes cortar Entre o inseto e o inseticida Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar no outro lado da sua Meu coração galinha de leão Não quer mais amarrar frustração Ó eclipse oculto na luz do verão Mas bem que nós fomos felizes Só durante o prelúdio Cargalhadas e lágrimas Até irmos pro estúdio Mas na hora da cama Nada pintou direito É minha cara falar Não sou proveito Eu sou pura fama Não me queixo Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Só não disse ao que veio Atrasado e aflito E paramos no meio Sem saber os desejos Onde é que iam dar E aquele projeto Ainda estará no ar Não quero que você Fique fera comigo Quero ser seu amor Quero ser seu amigo Quero que tudo saia Como o som de Timaya Sem grilos em mim Sem desespero Sem tédio Sem fim Não me queixo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa qualquer em você O que será? Sous-titra Tchau Obrigado.